Jesus vai em mim Britânia, convidado pra um jantar De repente apareceu uma mulher pra lhe agradar Com o vaso de alabazzo, cheio de narco Chegou e derramou sobre a cabeça de Jesus Alguém se indignou e gritou que desperdiço Mulher não faça isso, este perfume é muito caro Mas ela não ligou e continuou o seu trabalho Fiz a bíblia que o perfume era ter dentro do cenário Valor equivalente, mais de trinta mil reais Falou muito pequeno por tudo que Jesus faz Foi morto numa cruz pra perdoar nossos pecados E nunca perguntou se nós tínhamos algo trocado Jesus não confessa, interessado em teu dinheiro O que ele quer primeiro é salvar a tua alma Depois com muita calma você para pra pensar E vê se Jesus vale fazer trezentos denários Jesus lá em Betânia, convidado pra um jantar De repente apareceu uma mulher pra lhe agradar Com o vaso de alabazzo, cheio de narco Chegou e derramou sobre a cabeça de Jesus Alguém se indignou e gritou que desperdiço Mulher não faça isso, este perfume é muito caro Mas ela não ligou e continuou o seu trabalho Fiz a bíblia que o perfume era ter dentro do cenário Valor equivalente, mais de trinta mil reais Falou muito pequeno por tudo que Jesus faz Foi morto numa cruz pra perdoar nossos pecados E nunca perguntou se nós tínhamos algo trocado Jesus não confessa, interessado em teu dinheiro O que ele quer primeiro é salvar a tua alma Depois com muita calma você para pra pensar E vê se Jesus vale fazer trezentos denários O que nós temos o que quer dizer Que traz a tua alma Mulher falte Que traz a tua alma Obrigado.